Jogo dos 7 Erros Encontre os 7 erros em 45 segundos 45 30 segundos Faltam 15 segundos O tempo acabou Vamos descobrir A resposta Garrafa Pássaro Nuvens Chama da vela Lobo mau Braço da chapeuzinho Garrafa Fim Escreva Se deixe o seu like É que o look Eu adoro Mando fogo Fim 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 Legenda Adriana Zanotto